Olá, pessoal! Tô vendo aqui que a gente já tá com a nossa convidada aí assistindo a gente. Vou esperar um pouco o pessoal ir chegando na nossa live. Quem não me conhece, sou a Ana, tô sempre por aqui apresentando diversos conteúdos pra vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a questão da nossa saúde mental no meio de tanta informação e tantas coisas que têm acontecido. Então a gente convidou uma psicóloga pra conversar com a gente hoje pra ajudar e dar dicas de como cuidar não só da nossa saúde física, como estou fazendo nesse momento, estou em casa. Me contem aqui nos comentários, vocês estão em casa? Como que tá aí a realidade de vocês? Estão fazendo os cursos gratuitos que a Voito liberou? Conta aqui pra gente, põe um emojizinho de casinha se você estiver em casa. Se você também tá na rua, conta pra gente aqui como que tá a sua realidade aí no momento, como que você tá lidando com isso. E vou convidar aqui então a Erika pra bater esse papo com a gente sobre saúde mental. Já temos algumas pessoas aqui na nossa live, então vamos lá. — Estou ajudando aqui a Erika. Vamos ver se ela já entra aqui com a gente. — Boa tarde, tudo bem? — Ei, Erika, tudo bem? — Eu tô bem, e você? — Tudo ótimo. Tô aqui pedindo o pessoal pra comentar se eles estão em casa, colocar o emoji da casinha pra gente saber. — Ah, legal. Se o pessoal tá aí de home office, se eles estão frequentando a rua durante esse período de quarentena, pra gente saber como que tá a realidade de todo mundo nesse momento. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer por estar aqui participando com a gente, conversando sobre esse assunto super relevante e importante nesse momento. E pra quem não te conhece, se apresente agora, Erika, pro pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. — Ah, legal. Eu que agradeço, Ana, o grupo, né, agradeço você pela disponibilidade, enfim, agradeço pelo convite. Bom, eu sou psicóloga clínica, né, me formei em psicologia em 2010, então hoje a minha especialização é a área clínica e a área organizacional e sou professora de nível de graduação, tá? Então, toda a minha experiência clínica hoje, ela é pautada mesmo pra questão de saúde mental, um pouco mais vinculada pra depressão, ansiedade, né, que é o que mais demanda na clínica e também algumas ações em empresa vinculada à qualidade de vida, inteligência emocional, enfim. — Muito bom. Eu acho ótimo você ter essas especialidades, porque uma coisa que deixa a gente muito ansioso e depressivo é essa questão do isolamento social, né? — Hum, demais. — Como que tá sendo pra você, assim, particularmente, trabalhar à distância? Você tá atendendo online? Como que tá sendo pra você, assim, como pessoa? — A adaptação foi muito tranquila, né? Porque a maioria dos meus pacientes, eles já estão em sessão comigo há um bom tempo, né? Então, o vínculo terapêutico com eles já foi criado. Então, por conta disso, todo mundo foi pro online, então também estou trabalhando de casa, né? Praticamente todos. Agora, tem tido um aumento de procura, né? Por enquanto, não tanto ainda de início terapêutico e tudo mais, mas a procura por conta do que tem acontecido tem se tornado bastante grande, né? E a gente, na psicologia e na psiquiatria, a gente acredita que lá pro mês que vem, enfim, aí a demanda realmente aumenta, porque vai ter sequelas, infelizmente. — Sim. Eu já tenho aqui várias dúvidas pra tirar com você, pra ver se você consegue ajudar. Eu tô vendo aqui o pessoal comentando, todo mundo colocando casinha aqui nos comentários. Então, tem muita gente na casa. É isso aí, é muito importante a gente, nesse momento, estar cuidando da saúde. Mas a gente tem que cuidar mais ainda da saúde mental. E isso tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento e nossa produtividade no trabalho, né? Porque se a cabeça não estiver legal, isso acaba impactando. Então, assim, qual que você acha que é a importância da saúde mental no ambiente de trabalho? Realmente isso impacta no desenvolvimento da pessoa? — É, então, é toda, né? Porque, assim, o que a gente precisa pensar? Um profissional, quando ele está passando por qualquer problema emocional, seja em casa, no próprio emprego, enfim, ou em faculdade, em pós-graduação, naquilo que ele estuda, vai ter sequela. Às vezes a gente fala um pouco dessa questão de separar a vida pessoal da vida profissional, só que o ser humano, ele é um ser humano, né? Então, sim, é possível separar no sentido de concentração, de atenção, de foco. Isso a gente consegue trabalhar de forma separada. Porém, vai gerar consequência em resultado, às vezes em agilidade, em praticidade. Então, a gente vai ter aí, digamos que um prejuízo de entrega e de retorno nesse período, né? Que é natural, de uma certa forma. Agora, sim, existem técnicas e existem ferramentas que conseguem auxiliar a gente nesse processo para a perda não ser tão grande, né? — E vamos falar um pouquinho dessas técnicas para você compartilhar com a gente. Mas, assim, eu percebo que esse isolamento social, ele causa muita ansiedade. Porque quando a gente está em casa, diferente de quando você está lá no ambiente de trabalho, você tem outras coisas ali acontecendo. Então, quem tem filho tem que dar atenção para o filho. Nem sempre o filho entende que você está naquele momento de trabalho. Tem um áudio muito engraçado circulando aí no WhatsApp e no Instagram, né? Tipo assim, é vizinho gritando, é cachorro latindo. É tanta coisa acontecendo o tempo todo, tanta informação, que isso vai gerando muita ansiedade, preocupação das pessoas. Até aquela questão também de você ficar meio paranoico, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu estou com vírus? Será que eu vou pegar? Enfim, como lidar com essa questão de trabalhar e ter que lidar com essa quantidade de informações externas em contato com a gente? Como se organizar para isso não afetar a gente de forma tão negativa? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que, assim, todo mundo está desenvolvendo agora uma nova habilidade, né? A gente tinha essa rotina de sair para trabalhar e, de repente, está todo mundo em casa. Mais do que trabalhar em casa, é o que você comentou. A família toda está em casa, né? Então, os filhos, a esposa, o marido, enfim, está todo mundo em casa. Então, é natural que, no começo, a gente fique um pouco perdido no como fazer acontecer esse nosso trabalho, como fazer acontecer esse romance. E, em contrapartida, essa questão das distrações, né? A gente precisa pensar que é assim. A gente tem a nossa atenção, a gente tem a nossa concentração, que são coisas diferentes, e a gente tem as distrações. Então, para a gente cuidar das distrações, a primeira coisa é, em casa, ter uma conversa, né? Então, a comunicação, ela vai ser essencial para esse momento. De, olha, o papai ou a mamãe vai entrar ali, de tal a tal hora, o papai ou a mamãe não vai poder sair, né? Enfim, tentar ter uma dinâmica ali de rotina de trabalho. Isso é muito importante, né? Quando o papai estiver falando no telefone, não vai dar para o papai dar atenção. Então, isso vai precisar ter explicado para as crianças, porque as crianças, elas estão mais acostumadas a ter os pais em casa de final de semana ou à noite. Então, eles pedem, eles demandam e a atenção vai ter. Não tem como, né? Agora, dentro da rotina, a comunicação, comunicar esses filhos é uma das melhores escolhas, né? E aí, vai administrando. Conforme vai acontecendo, pontualmente vai falando, olha, agora o papai não pode. Olha, agora a mamãe não pode. Enfim, aí vai ter que ir pontuando as situações. E também tentar isolar as distrações externas, né? Então, se você mora em um condomínio, as janelas de preferência fechada ou só um pouco aberta para ter menos invasão em casa, questões externas, né? Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. É que deu uma travada. Então, a primeira coisa vai ter que ser isolar tudo isso, né? Para, então, a gente conseguir não ter tanta interferência dessas informações. Está travando aqui, Erika. Pessoal, comentem aí. Deu uma travadinha aqui, mas já está voltando. Acho que agora deu. Mas, então, né? Uma coisa que eu acho legal, eu gostei dessa dica, é se isolar. Eu, por exemplo, montei aqui, ó, meu escritóriozinho. E o que fez diferença para mim foi? Levantar e me levantar, como se eu estivesse indo para o trabalho, porque ficar na cama ou alguma coisa assim me atrapalha muito. Então, realmente, me vestir como se eu estivesse indo para o trabalho, arrumar um cantinho silencioso. Mas, assim, uma coisa que eu reparei, pelo menos em mim, eu trabalhei os primeiros dias em dobro. Eu não conseguia parar de trabalhar. Eu estava uma workaholic, trabalhando até nove horas da noite, enfim. Porque eu estava tão concentrada, esse foi o lado positivo. Eu consegui me concentrar tanto que eu consegui render muito. Não tinha distrações, enfim. Mas, por outro lado, eu percebo que tem dias que eu estou preocupada com alguma coisa na minha família. Eu tive uma amiga que teve o vírus, foi diagnosticada com o vírus. Então, eu ficava querendo informações. Então, nos dias em que eu estava muito preocupada e muito ansiosa, eu tinha dificuldade de ter o foco. Então, assim, na minha realidade foi 8,80. Ou eu consegui me concentrar muito e fiquei muito workaholic. Ou eu deixei as minhas preocupações pessoais afetarem a ponto de atrapalhar a minha produtividade. O pessoal está aqui comentando que com eles acontece a mesma coisa. Qual é a dica que você daria tanto para os workaholics, que não conseguem parar de trabalhar, quanto para as pessoas que não conseguem se concentrar pelas preocupações? Tem alguma dica, assim, para você conseguir ter essa concentração e trabalhar na medida certa? Tá, é assim, a primeira coisa é, né, para os workaholics, acho que é um pouco mais fácil de administrar, no sentido de tentar ter uma rotina como a rotina de trabalho. Então, se você trabalha das 9 às 6, é ligar o teu computador às 9, parar ali meio-dia, fazer uma hora de almoço, voltar uma hora, dê os 6 da tarde, desligar o computador. A gente tem essa falsa sensação que por estar em casa a gente tem que fazer mais, né? E isso acaba acarretando um pouco no sentimento de culpa do workaholic, né? Putz, eu já estou em casa, está tudo bem, eu posso continuar, eu estou tranquila, eu não vou pegar trânsito, né? Então, o workaholic, ele vai arrumando, né, digamos assim, essas muletas para se manter no trabalho, né? Para se manter produzindo. Só que entender, a contratação do nosso trabalho, né, ele tem um contrato, e o contrato ele tem uma hora fechada de trabalho. Então, você passou um pouquinho, 6 e meia, porque seria o tempo que às vezes você parta ali no trabalho, tudo bem. Mas estipula, numa média, o quanto a mais você faz de trabalho por dia na empresa? Putz, eu costumo ficar 20 minutos a mais, meia hora a mais, ok. Uma hora a mais? Não sei, talvez é eventual, não são todos os dias. Então, ser coerente com a demanda, anotar, né, sempre, listinha de prioridade, o que tem que ser entregue hoje, no máximo amanhã, o que não tem, para ir tentando controlar. Isso é muito comum do workaholic, mas isso também é muito comum do ansioso. O ansioso quer produzir, para fazer, para entregar, porque vai que amanhã não dá tempo. Agora tá assim, né, vai que amanhã a internet aqui em casa não tá boa, então deixa eu aproveitar, né, porque os sinais têm ficado ruins em alguns lugares. Então, assim, listar a prioridade e adotar a rotina de trabalho que existiria dentro da empresa. E sem culpa, tá tudo bem, né, se o seu horário de trabalho é até 6, 7, você fez as entregas que você estava comprometida para fazer, tá tudo bem. Então, ficar se autorregulando é muito importante. Agora, quando a gente pensa sobre as questões emocionais, as questões de será que a minha família tá bem, será que a minha família não tá, ou nossa, fiquei sabendo que um primo meu está com sintoma, isso também aconteceria na empresa, né. Então, a gente sempre fala muito da importância de se tornar consciente. A gente sempre, a gente precisa pensar assim, ó, os pensamentos eles vêm automático, não é proposital. Agora, a capacidade de controlá-los, de entender se agora é o momento de pensar sobre isso ou não, é a gente. Então, a gente precisa trazer esses nossos pensamentos para o estado consciente, sempre. Então, vamos supor, você tá ali trabalhando e aí a tua mãe ou alguém chega e fala, ai, você não sabe, teu primo tá com sintoma. Tá mal, tá com febre, tá não sei o quê. Talvez nesse momento vai te gerar um desconforto. Então, o que eu sempre brinco com os meus pacientes é assim, para e conversa com você mesma. Ok, Ana, vamos lá. Neste momento, existe alguma coisa que eu posso fazer? Não, neste momento, não. Eu preciso voltar a minha atenção para o meu trabalho. Eu preciso voltar a minha concentração para o meu trabalho. E aí você volta. Parece simples, mas se vocês começarem a adotar isso, vocês vão perceber que realmente ameniza. Porque nesse momento, o que a gente tá fazendo? A gente tá organizando os nossos pensamentos. A gente tá organizando as emoções. Mas vocês precisam falar para ouvir, tá? Porque se eu for pensar sobre isso, os pensamentos geram uma confusão. Eu tô pensando em duas, três coisas ao mesmo tempo. Quando eu escuto, o meu cérebro organiza. Então, precisa falar para si mesmo organizando. Então, em que momento que eu vou poder ligar para esse meu primo? Ai, a estete e a nota. Porque a organização mental, neste momento da ansiedade, ela é muito importante que esteja no papel. Para você ter a sensação de que você vai ligar para o teu primo. Você vai resolver isso mais tarde. Você vai acolher e dar atenção para ele. Então, sempre ir fazendo esse movimento, no começo é cansativo, é desgastante. Mas se o dia inteiro for aparecendo e você for fazendo isso, você vai perceber que no dia seguinte vai ser menos, depois menos. Só que isso não é para o período do coronavírus. A gente tem que pegar isso para a vida. Porque os nossos pensamentos vêm, né? Eu acho que o corona, ele veio, né? Tem claro o lado negativo de preocupações. Mas ele veio para a gente reaprender, se reinventar, né? E eu acho que é um momento muito legal para a gente, a gente realmente investir no autoconhecimento, né? Como que eu me comporto diante daquela situação. E o que eu posso fazer para eu conseguir lidar com isso da melhor forma. O pessoal aqui está falando, lá na Voito, por exemplo, a gente combinou de todo mundo fazer a sua listinha diária no início do expediente sobre o que você vai fazer naquele dia. Para te ajudar a ter foco, para você ir riscando realmente o que você quer fazer. Só que aí a gente tem aqui o comentário do Gadu, que ele falou assim, Você acha que a gente tem uma tendência maior de criar uma lista de tarefas impossíveis de ser cumprida em tempos de home office? Você acha que pelo fato de a gente estar em casa, a gente acaba exagerando no que a gente se propõe a fazer no trabalho? E uma coisa que eu gostei muito foi isso. Você lidar com as suas questões pessoais também ali na sua listinha, né? O momento que você vai reservar para cuidar das coisas pessoais. Para isso não ficar de lado. com o meu relógio despertando. Durante a live... Tem uma travada. Como eu sou muito workaholic, eu tenho que viver com o celular despertando para eu saber a hora para eu comer, para eu parar de trabalhar. Então, disso... É uma boa alternativa, né? Mas foi algo que me ajudou. Tem me ajudado. Mas enfim, você acha que a gente se propõe a fazer muito mais do que a gente deveria fazer estando em home office? Sim, sim. Porque a gente tem a falsa sensação de que a gente tem tempo. A gente já está em casa. O mecanismo é entender que o home office não é estar em casa. Você está trabalhando dentro daquela estrutura, né? Então, se você... Essas alternativas do levantar no horário certo, tomar seu banho, tomar um café, colocar a roupa que você iria trabalhar, se as meninas gostam de se maquiar, se maquiar. E sentar para trabalhar ajuda a entender que aquilo é um trabalho. E se você começa na hora que você tem que começar parar para o teu almoço, voltar do teu almoço e entender o teu horário de término, você vai começar a ajustar isso. Na primeira semana de quarentena, muito provavelmente, ou alguém não conseguiu trabalhar muito porque desorganizou, ou trabalhou demais. Na segunda, qual que é a dica? Já pega os ajustes. Você estava falando da questão do autoconhecimento. Isso é importante. Para ali no sábado e pensa sobre a tua semana e anota a tua semana. Então, segunda eu trabalhei demais, terça eu trabalhei demais, quarta eu me comprometi a fazer um monte de coisa e acabei me afogando, quinta não sei o quê. Anota, dia por dia. E agora, planeja a tua semana diferente da semana que foi anterior. Vê o que dá para tirar, vê o que dá para regular, vê onde que você fez demais, vê onde que faltou, vê se você não fez meia hora de almoço. Ajusta a tua semana. Olha para aquela semana que foi ajustada e faz a mesma coisa para a próxima. Para você ir regulando isso. Porque, de verdade, a maioria das pessoas não sabiam o que era trabalhar home office. Então, a gente está aprendendo. E toda aprendizagem gera o tempo de adaptação e os reajustes. Então, o mais importante sempre é, eu sempre falo, para e pensa sobre você. Pensa sobre você neste processo. Não compara com a Ana, não compara com a Érica, não compara com o Thales, que está aqui online. Não compara. Entenda a tua rotina e como que dentro da tua rotina aquilo vai fazendo sentido. Sim. E outra coisa que surgiu como pergunta do pessoal. Ah, não. Antes de fazer essa pergunta, gente, coloquem aqui na caixinha de comentários e comentem se vocês são aquela pessoa que trabalhou demais ou ficou muito preocupado e teve muita dificuldade para focar. Coloca assim, você é ansioso ou orca-holic? Coloca aí para a gente, para ter uma noção de qual foi a reação de vocês nesse período. Enfim, eu já passei pelos dois. Eu acho que são estágios. E agora eu estou me adaptando. E aí tem coisas também que eu parei para pensar. Você falou algo interessante. Realmente tem dia na empresa que eu sou muito mais produtiva do que outros dias. Se está acontecendo alguma coisa na minha saúde, na minha família. No trabalho eu também tenho essas preocupações. Só que a questão é que nem todo mundo consegue ter esse isolamento dentro de casa na hora do trabalho. Tem gente que pelas circunstâncias o filhão estava na escola ou tinha uma babá ou alguém e ali naquele momento não tem. Ou sua mãe te chama ou as pessoas da sua casa acontece alguma coisa e elas te chamam. Então assim, como lidar com os conflitos pessoais ali na sua casa no seu horário de trabalho? Qual é a melhor forma da gente tentar separar as coisas? Isso vai ser um desafio para todo mundo. E muito provavelmente a gente vai voltar para a empresa sem ter uma resposta certa. Então é isso. Cada um vai ter que entender dentro da tua rotina como é possível conversar com a dinâmica familiar. Então como é possível conversar com esses filhos, com essa esposa, com esse marido, como que a gente vai se ajustar dentro dessa rotina. Isso não vai ter muito regra. Porque vai ter filho que vai ser mais novo, vai ter filho que vai ser mais velho. Talvez uma mãe com uma criança de um, dois anos vai precisar tentar conversar com esse gestor para flexibilizar alguma coisa, flexibilizar um pouco alguma questão do horário, enfim. Aí não vai ter como. isolar as distrações, os ruídos externos, sempre vai ser a melhor alternativa. Agora, se você não consegue isolar, talvez você vai precisar separar isso em mais blocos. Então, sei lá, agora para a minha esposa ir fazer o almoço, eu preciso ficar com a criança. Então vai ter que ter uma pausa aí nesse bloco. Separa ali, vai ser 30 minutos, 40 minutos. Então depois eu vou ter que ficar ali até eu entregar aquela demanda um pouquinho mais. Talvez, se enxergar isso em bloco dê uma facilitada também. Tá? Porque vai ter que ter essa dinâmica dentro da casa. Mas aí, de novo, esse casal ou esse pai com essa criança, essa mãe com essa criança, é comunicação. Então existe encontrar um caminho que não seja conversado e readaptado no dia seguinte. Readaptado no dia seguinte. Porque a gente está experimentando, né? Comigo aqui, eu passei por alguns... Não foi conflito com família porque eu estou praticamente sozinha no meu apartamento. Então a minha dificuldade está sendo eu sou uma pessoa extremamente sociável e comunicadora. Então eu sinto falta de ter pessoas ali perto de mim. E eu acho que até liga um pouco com a pergunta que a Bárbara fez. Tipo, estar com pessoas é algo que me motiva, sabe? Trocar comentários e tal. Ter feedbacks, enfim. Por mais que a gente tenha as reuniões, eu acho que é diferente de você estar em contato com outras pessoas. Como que a gente faz a pergunta aqui da Bárbara para manter a motivação? Ela falou que no primeiro dia a rotina dela foi perfeita, mas que agora a vontade de ficar de pijama só cresce. Como evitar a vontade de fale mais alto? É... E assim, está tudo bem oscilar. Porque a gente vai oscilar mesmo nesse período. Até porque a gente está falando de um período que a gente não sabe quando se encerra. Então, se a gente for pensar, tudo que é novo, tudo que é desconhecido, ele vai gerar desconforto e a gente vai ter oscilação nesse período. Então, está tudo bem, tá? A gente só precisa ficar atenta se essa oscilação está sendo muito frequente ou não. Então, um determinado dia querer ficar de pijama o dia inteiro, pode ser que vai dar mesmo. Se houver a possibilidade, se respeita e fica de pijama o dia inteiro. Respeita aquele dia. Trabalha, trabalha de pijama, respeita aquele teu dia. No dia seguinte, talvez você precise pensar que, ok, ontem eu me respeitei, hoje deixou agir diferente. A motivação, se a gente for parar para pensar na separação da palavra, é motivo mais ação. Então, qual que é o teu motivo pessoal para agir? O meu motivo pessoal é, eu vou me maquiar porque eu me sinto melhor, me sinto mais vaidosa, aumenta minha autoestima e eu produzo mais. Então, qual que é o teu motivo? Qual que é o teu motivo para produzir? Qual que é o teu motivo para se sentir mais bonita ou mais bem cuidada? Qual que é o teu motivo para tirar o pijama? E mesmo não tendo vontade, fazer. Um dos nossos erros é, tem que vir a motivação, se não vier eu não faço. Gente, se a gente for se acostumando com isso, a motivação ela não vem e a gente vai se mantendo nesse padrão de rebaixamento. Então, muitas vezes a motivação ela vai vir depois da ação. O prazer vai vir depois que você agir. Quantas vezes, sei lá, academia. Um monte de gente não gosta de ir para a academia. Mas quando sai e fala, nossa, ainda bem que eu vim. Percebe? O prazer vem depois da ação. E o motivo foi, quero ser saudável, quero ter um corpo bonito, quero, enfim, que seja o teu motivo para ir para a academia. Então, olha o teu motivo, age de acordo com o motivo, o prazer vem. Fazendo isso, todos os dias, a gente vai conseguir passar de uma forma mais, menos dolorida por essa quarentena, um pouquinho mais leve. É isso. O pessoal está aqui, adorou essa dica, falou que foi ótima reflexão. Eu todinha. Eu todinha. Muito bom, a Babi. Outra coisa muito relevante da gente conversar é essa questão do medo. que a gente sente com muito medo de tudo que está acontecendo. Seja na parte da saúde, seja na parte econômica. Essa incerteza de saber. Eu, por exemplo, tem gente na minha família, meus pais, eles têm comércio. Então, assim, eles ficam preocupados, além da saúde, com a questão financeira. Tem pessoas que trabalham na rua, seja com transporte, alimentação, nos próprios hospitais. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar a nossa cabeça a pensar de uma forma melhor para a gente não ficar hipocondríaco e deixar o medo afetar a gente de tal maneira que paralise ou, enfim, ou tenham outras sequelas? É muito importante, Ana, a gente estar conectado com o que é real, com o que é verdadeiro. Então, quando a gente pensa assim, vamos pensar positivo. O pensamento positivo, ele pode ser um problema. Nem sempre ele é positivo, realmente. Porque o pensar positivo, a gente pode pensar sobre várias coisas. Se isso vai acontecer ou não, são coisas diferentes. Então, conforme a gente vai se conectando com o que é real e agindo de acordo com o que é real, o medo, ele tende... O medo, ele vai existir, porque a gente não conhece, né? Mas a gente tende a levar isso de uma forma um pouco mais leve, mais natural. Então, assim, duas coisas são fatos, né? Primeiro, a economia vai sofrer, vai ter consequência disso. E segundo, o vírus está aqui. Ponto, né? Então, a questão é, ok, o vírus estando aqui, eu preciso me alimentar menos de rede social, de televisão, de jornal, de várias matérias. E escolher uma fonte que, para você, é confiável de informação. Então, por exemplo, eu só me alimento do Ministério da Saúde. Por quê? Porque ali é a minha fonte de informação que eu, Erika, considero segura. Então, eu vou me alimentando apenas daquele lugar. E aí, eu isolo todos os excessos de informação que a gente tem. E isso vai fazendo bem para a gente, porque a gente está se conectando com o que é real. Então, a gente acaba diminuindo um pouco essas coisas de conspirações. Ah, não, esse número não pode ser verdadeiro. Ah, não, não. Com certeza morreu mais gente e o governo está mentindo. Se a gente for ficar acessando muito as mídias, a gente começa a conspirar. E conspirar aumenta o nosso medo e a nossa ansiedade. E a segunda coisa é, a economia, infelizmente, vai ter consequência. Não é no Brasil, é mundial. Então, quando a gente pensa que nós não estamos sozinhos nessa, facilita um pouco. E com base no que for acontecer de economia, quais são as medidas que eu vou adotar? Então, entre em contato com o que é real. O real é, hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho ali o meu salário, hoje eu consigo ajudar meu pai e minha mãe de alguma forma. E lá na frente, eu vou conseguir? Não sei. Lá na frente, quando acontecer, eu olho qual que vai ser a alternativa para o momento. A gente sempre precisa se conectar com a realidade e tentar tirar a ansiedade, fantasias. Tentar tirar. A ansiedade, ela é o excesso de fantasia. Então, quem está no consultório trabalhando a ansiedade, está no consultório trabalhando, muitas vezes, as fantasias. E aí, é exatamente esse trabalho que a gente faz, de conectar com o que é verdadeiro e o que é real. E, Erika, eu sempre leio sobre isso, né? A ansiedade é quando a gente está muito preocupado em excesso com o futuro e a depressão, muitas vezes, é quando a gente não consegue pensar lá na frente, a gente está muito focado no passado, enfim. Até quero saber sua opinião sobre isso. Mas você acha que outras atividades nesse isolamento, como atividade física, ou você combinar uma live com vários amigos e ficar ali conversando, o que a gente pode fazer de atividades extras? Você acha que se a gente focar nessas atividades extras também, isso ajuda? A gente reflete no trabalho? A gente ter outras atividades no nosso dia, além do trabalho, dessa preocupação com foco? Sim. Tudo que vai gerar prazer na gente, vai refletir na nossa vida como um todo e inclusive no trabalho. Porque eu vou ter a sensação de assim, eu não vivo só para o trabalho, eu vivo. E o trabalho faz parte da minha vivência. O trabalho faz parte da minha existência, da minha experiência. E aí você rende muito mais no trabalho. Porque você sabe que a partir do momento que você bater o ponto, que você desligar o computador, você tem algo pra você. Pra alguns pacientes, eu até dou a dica aqui, o que eu orientei a fazer? Faça uma listinha de coisas que você já gostou muito de fazer na vida e que por tempo, por qualquer coisa que seja, você tenha perdido. Então eu adorava pintar, eu adorava escrever, eu adorava dançar e hoje eu não faço mais. E dentro dessa lista, escolhe uma coisa que hoje faz sentido pra você voltar a executar. E vai, e faz. Vai imprimir desenho, vai colorir, vai escrever sobre a vida, sobre o que é que você gosta de escrever, vai ler, vai cozinhar, vai experimentar receitas novas. isso é muito importante, vai fazer muito bem pra todo mundo. Isso vai fazer muito bem até pra gente conseguir manter isso depois que a gente voltar pra nossa rotina. Sim, eu coisas que me ajudaram, atividade física com live, fiz várias lives com a Anitta, com vários personagens e foi muito bom, meu dia rendeu de uma outra forma, eu fiquei mais animada, os hormônios que liberaram do meu corpo ajudaram bastante. Outra coisa que eu não jogo, mas é que tem até gente, comentando, que jogos, muita gente falando, gente, eu tô arrasando no The Sims e conta a história do bonequinho dele no The Sims. Então, assim, muitas pessoas têm jogado bastante, ido pros games. Netflix, nem se fala, né, gente? Eu já maratonei séries, pus livro em dia, tô fazendo cursos que eu sempre quis fazer, mas não tinha tempo. Então, assim, você tá falando, né, da Anitta. É. Então, assim, tem várias dicas de coisas que dá pra gente fazer e aí eu queria agora que você desse uma dica também pra aqueles profissionais da área da saúde. Eu vejo que nem todo mundo tá preparado pra lidar com o vírus, com a doença, enfim. Qual dica de quem trabalha na área da saúde, mas também convive com alguém da área da saúde na hora de absorver essas informações? É. A gente costuma muito falar, né, que o cuidador também precisa de cuidado. Não tem como, né? E pra eles, eu tenho gente na família que é enfermeiro, enfim, tenho pacientes, enfermeiras e tudo mais, e a rotina pra eles tá muito complicada, né? O contato disso e a informação pra eles é bem mais pesado do que pra gente. Então, assim, é difícil a gente pensar sobre como fazer isso sozinho. Todo mundo tem recursos psicológicos pra isso. Mas, no caso deles, esse cansaço emocional é muito maior. Então, assim, eles precisam buscar rede de apoio, não tem como. A maioria dos hospitais tem começado a disponibilizar mais psicólogos, né? Eu acho que isso também é muito importante porque tem feito as pessoas entenderem a importância da terapia, entenderem a importância do cuidado emocional, mental, assim como o físico, né? Então, vários hospitais têm liberado, têm sendo feitas várias novas contratações. No SUS, eles estão tendo prioridade de atendimento. Então, assim, buscar esses recursos sozinhos, eu entendo que vai cansar muito mais porque eles já estão cansados, eles já estão esgotados emocionalmente. Então, é recorrer ao apoio que eles têm de profissional perto, não tem como. Então, muitos não passando terapia mesmo, acompanhamento terapêutico, a gente fala que é um suporte, um plantão psicológico para casos de emergência. Então, é usufruir disso. É a melhor forma e a melhor ferramenta, não tem como. É isso, eu acho que é o momento da gente se unir, né? Repensar como a gente está cuidando de diversas casas. A gente tem a nossa casa, que é nosso corpo, a gente tem a casa física onde a gente mora e a gente tem a casa mundo onde a gente vive, né? E esse é o momento que eu acho que veio para a gente pensar no coletivo. Como coisas muito pequenas que a gente faz afeta no outro e afeta no mundo, né? Então, eu acho que se a gente tiver esse pensamento positivo, mas pé no chão também, solidariedade, né? E tem dias, igual a minha vida, tem dias que você está muito, não são tão legais, então aquele dia que você não estiver muito bem, procura um amigo que está numa vibe legal e vai conversar com ele para ele te ajudar, para ele te animar. E no dia seguinte também, eu tenho uma amiga que teve o corona, ela mora em São Paulo, ela estava sozinha, isolada, morava lá muito pouco tempo. E aí, eu entrava em contato todo dia, eu fazia live com ela à noite para a gente conversar de outros assuntos para ela se distrair e para ter um momento do dia dela que ela se sentisse acolhida com alguém. Então, eu acho que uma dica legal é a gente fazer isso, né? Uns com os outros. Ih, gente, eu acho que travou. Comenta aí para vocês, o vídeo da Erika também travou, mas eu estava adorando a história do aniversário. Gente, eu acho que depois dessa quarentena a gente tem que unir todo mundo que faz aniversário nesses meses de março a abril e fazer uma festa, todo mundo junto. porque, né? Gosta. Ó, a Erika saiu. Vou ver se eu consigo chamar ela de novo. Só para a gente finalizar, ela tem que entrar. Deixa eu ver se eu acho a Erika. Bom, gente, vamos ver se a Erika entrar. Dá um tchauzinho que eu te chamo aqui de novo. Mas, de qualquer forma, já estava lá no tempo final da nossa live. O intuito aqui é ter uma meia horinha de bate-papo. Além dessa live, a gente fez uma série de outros conteúdos. Voltou! Ai, vamos conversar então, porque eu quero saber o que a Erika fez para comemorar o aniversário dos familiares dela. Olha, a Aline também está falando que fez o aniversário com os amigos pela câmera. Voltamos! A gente estava falando do aniversário. Eu falei aqui que a gente tem que combinar depois, quando tudo passar, juntar todos os aniversariantes do mês de março e abril e fazer uma grande festa. Exatamente! A Aline comentou aqui também que ela fez um aniversário virtual que foi muito legal. mas acaba de contar uma história. Vocês fizeram aí também, né? Um aniversário. Exatamente! Exatamente! E aí, na sexta-feira, alguns amigos, a gente estava aqui em casa jantando e aí alguns amigos, meu marido também, chamaram ele no WhatsApp. A gente colocou o celular aqui, a gente jantando aqui, um lavando louça lá, o outro estudando no outro canto e a gente conversando. Enfim, são ferramentas, né? É importante a gente usar da tecnologia para estar perto daquelas pessoas que faz sentido para a gente e é legal. ajuda a gente a entender que a gente não está se perdendo das pessoas, né? Você tinha comentado as pessoas que se socializam muito, que gostam muito de socializar. A tecnologia também socializa, né? Então, a gente não precisa se desesperar. É a mesma coisa que aquele abraço gostoso? Não é, mas é um mini abraço, né? Enfim, gera um conforto, gera uma sensação de proximidade, né? Então, é importante, é importante chamar. Manda menos mensagem e chama mais por vídeo. Sim, eu também acho o vídeo encurta muita saudade e que bom que é uma coisa única que a gente está vivendo, todo mundo da nossa geração nunca passou por nada parecido, mas que ótimo que a gente tem essas facilidades e tecnologias para estar, de alguma forma, perto, informando e nos cuidando para que não seja uma situação mais delicada ainda, mais grave e tal. Então, assim, isso é ótimo e eu tenho certeza que isso vai abrir muitas oportunidades legais as pessoas, como você falou, vai ver a importância de se conhecer, de cuidar também da sua saúde mental. A gente vai descobrir novas formas de trabalho, novas formas de fazer diversas coisas e principalmente utilizando a tecnologia que nesse momento está sendo uma grande aliada de todo mundo, né? Para a gente conseguir superar isso de uma forma melhor. Bom, Erika, é isso o nosso papo. A gente já está aqui no tempo. Tem gente aí que está no horário de almoço ainda. Eu quero agradecer muito a sua participação. Deixe o seu contato aí para o pessoal que estiver precisando dar uma desabafada que estiver precisando. Eu que agradeço. Agradeço o convite, o convite do Gabriel, do Grupo Voito de forma geral. Espero, numa próxima oportunidade, poder continuar contribuindo com vocês. Parabenizo pela iniciativa, isso é muito importante, se preocupar em cuidar das pessoas é muito importante. E é isso. Quem tiver interesse, entra no meu Instagram, pode me mandar direct. Inclusive, nos últimos tempos, meu número de direct tem aumentado muito no sentido de desabafar, pedir uma instrução, enfim. Fiquem à vontade. Também ali no Instagram eu costumo compartilhar bastante informação, bastante dica. Então, se fizer sentido para as pessoas, comece a me acompanhar lá. Tem lá o número do meu celular também. Enfim, eu fico à disposição de vocês. É isso, gente. Só para finalizar, a gente tem um material de apoio dessa live. O Gabriel colocou aqui nos comentários. Então, quem quiser ter esse material, é só mandar uma mensagem aqui no Instagram para a gente. Gente do céu. No Instagram para a gente. Que a gente envia o link para vocês. Para a gente se unir nessa, né? E vai dar tudo certo. Vai passar. Espero que vocês fiquem bem. Continuem cuidando da saúde de vocês. Continuem em casa. E apareçam aqui de vez em quando para a gente conversar sobre outros assuntos relevantes, sobre tudo que tem acontecido. E o que a gente pode fazer para sair dessa e todo mundo seguir juntos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.